Nesse vídeo veremos o Natal de Rainbow Friends e mais duas outras histórias muito legais Galerinha, finalmente o Natal dos Rainbow Friends chegou E o Blue é o Papai Noel E todos os monstros vão ganhar um super presente de Natal E o Blue Papai Noel ficou muito legal galerinha E eu já quero essa nova atualização de Natal no Rainbow Friends original E galerinha, o monstro vermelho cabeça de tomate Está roubando todas as cores dos monstros E não vamos deixar ele fazer nada com os monstros de Rainbow Friends Minha nossa galerinha, na outra história o Blue vai ficar do mal E vai se transformar no bluedomal.exe E vai ser o monstro vermelho muito malvado que vai fazer isso com o Blue Então, bora logo ver todas essas três histórias galerinha Porque está muito legal E essas três histórias muito legais galerinha Foi criada pelo canal Horns Drop E o link do vídeo original está na descrição desse vídeo Rainbow Friends de Natal Monstro vermelho roubando as cores dos monstros E o Blue na versão do mal Boa galerinha, já estou aqui com essas três histórias E o Rainbow Friends de Natal chegou galerinha E se você não viu o Blue fantasiado de Papai Noel Você vai ver agora velho O Blue vai dar presente para todos os monstros de Rainbow Friends E o monstro vermelho cabeça de tubate galerinha Vai usar uma seringa e vai tentar roubar todas as cores dos monstros de Rainbow Friends E depois galerinha que o monstro vermelho vai fazer um experimento com o Blue Que vai fazer ele ficar muito do mal Meu Deus do céu galerinha Essas três histórias estão muito legais E se você já quer galerinha uma atualização de Natal do Rainbow Friends Já deixa o like agora e comenta Rainbow Friends de Natal Eu vou deixar o coração no teu comentário Então bora que bora galerinha Ver logo essas três histórias Porque está muito legal Vou dar um play aqui ó Porque o monstro verde galera Já está aparecendo ali na tela Olha só isso agora Oh meu Deus estou muito triste Olha isso galera O Blue velho Fantasiado de Natal galera A barba dele ali toda brancona Eu também quero um Blue de Natal galera E quero um presente dele também né Oi eu sou o Papai Noel Olha velho Ele colocou uma árvore de Natal Vários presentes Oh agora eu fiquei feliz Olha Perfeito Olha galera O Blue deu um óculos para o monstro verde velho Olha só isso Será galera que agora o monstro verde vai ver todas as coisas velho Olha galera Ele está vendo mesmo velho Ele está vendo as mãos dele galera O monstro verde agora não é mais cego mano E se você é da tropa do monstro verde Comenta a tropa do monstro verde galera Que eu vou deixar um coração no teu comentário Tropa do monstro verde chegando agora Olha isso mano Eita cadê o Papai Noel Mano Cadê ele? Olha O Blue foi em outro local agora Oh galera Agora ele vai dar um presente para o monstro laranja Qual será o presente do monstro laranja galera Eu acho que ele vai dar um bolo Vai dar comida para ele Porque o monstro laranja ele come demais Oh Oh I don't like this Ele está muito triste Oh Oh Mano Oh Natal chegou Um presente para mim Deixa eu abrir Muito bonito Uou Galera Eu falei para vocês velho Que ele ia dar comida para o monstro laranja E ele deu um sanduichão desse também galera Um Mclunch feliz do Mc Donuts Galera Você já comeu um Mclunch feliz velho Qual o seu brinquedo favorito? Seria top galera Que tivesse né Os monstros de Rainbow Friends No Mclunch feliz Seria muito legal E olha só isso O sanduichão do monstro laranja Meu Deus Olha isso Ele vai comer Olha o tamanho desse sanduich galera Mano ele ficou muito feliz galera É o monstro laranja E agora ó É o monstro roxo galera E o monstro roxo galerinha É o meu monstro favorito mano Eu sou da tropa do monstro roxo E se você também é da tropa do monstro roxo Comenta agora Tropa do monstro roxo Que eu vou deixar um coração No teu comentário E qual será o presente Que o papai noel galerinha Vai dar para o monstro roxo Mano do céu Olha isso que top Oh mano Ele está triste galera O que? Um presente Eu tenho que pegar Não consigo Estou preso Não Eu vou tirar a tampa Oh meu Deus Uma tesoura Vai cortar Eita ele saiu galera O monstro roxo saiu da ventilação Yes cara Yes mano Olha mano Agora é o monstro amarelo galera O pato cabeça de frigideira Agora eu vou ganhar um presente também E eu gostei galera Do presente do monstro roxo Porque agora ele está fora da ventilação mano E o monstro roxo é o meu favorito E agora vamos ver qual é o presente Que o monstro amarelo Cabeça de frigideira vai ganhar Oh papai noel chegou Vou me dar um presente Eu vou regar aqui Eita mano Que água suja galera Olha só a cor dessa água mano A água está muito suja Olha só a cor galera da água Olha mano A água está com cocô Uma árvore de natal E um presente para ele galera Olha velho Esse presente é muito bonito Oh galera Mano do céu Ele ganhou um rádio galera E ele gosta de dançar o monstro amarelo E eu estou até com a blusa amarela velho E se você é da tropa do monstro amarelo Comenta Tropa do monstro amarelo E deixe o like agora nesse vídeo Todo dia tem vídeo novo para vocês galera E vamos ver qual é o presente Que o monstro pink vai ganhar Oh my god Ele ganhou um rádio e está dançando agora Olha Monstro pink Feliz Natal E um presente para você especial Mano o monstro pink velho Tem um dente muito feio galera Olha só isso mano Esses dentes aqui É muito assustador Mano do céu Se tivesse no Rainbow Friends galerinha Eu ia ficar com muito medo Porque esse monstro pink Tem um dente muito feioso E muito afiado mano Olha mano Mano galera Ele ganhou aqueles braços do player De pop playtime galera Eu falei até errado Ele ganhou os braços do pop playtime galera Do player Olha Porque o monstro pink Ele não tem braço E agora ele vai ter Olha só isso Uh mano Olha isso Galera Mano Galera E quem vai dar um presente Para o Blue galerinha Será que vai ser o Papai Noel De verdade velho Porque ele deu um presente Para todo mundo Uh Lardos lá E agora eu estou aqui sozinho Minha árvore de Natal E nem um presente para mim Eu vou sentar na minha casa Olha Mano Mano O Blue ganhou uma coroa nova galera Todos os monstros de Rainbow Friends Todos os monstros de Rainbow Friends ganhou É um presente né E no final ele deu um presente novo para o Blue galerinha Muito top Muito massa E agora a galerinha vai começar uma história Do monstro vermelho Porque ele está roubando as cores do monstro de Rainbow Friends E vamos pegar ele galera Não vamos deixar ele fazer isso não Ó Vocês tem que tomar cuidado O vermelho está vindo Ah vou pegar você Vamos correr Olha isso mano O larga já caiu Não 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 vai escapar Vou pegar você Não 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 Galera ele roubou a cor do monstro naranja velho Esse monstro vermelho é mesmo muito malvado galera Mano vamos pegar ele galera Essa cabeça de tomate dele porque ele é muito feio e muito mal Galerinha comenta o monstro vermelho cabeça de tomate velho Porque ele é muito feio Mano do céu Oh no Não Caiu Vou lhe pegar Toma Mano o Blue ajudou ele galera Vamos pegar você Estou com muito medo Por favor Vamos escapar monstro roxo Mano o monstro verde estava escondido dentro daquele latão velho Meu Deus Ele está chorando Mano do céu Velho monstro vermelho galera Roubou a cor do monstro verde agora Com aquela seringa velha feia Vamos Vamos Blue corra Vamos botar você na ventilação Vai Toma Toma Eita Mano deu um chute no Blue para ele entrar na ventilação Porque o Blue galera Ele é muito gordão Ele é muito grande E agora eles estão dentro da ventilação mano Vamos ver galera A sala secreta do monstro roxo Oh boys Oh garoto Vixe mano Olha isso velho Meu Deus Olha isso Eita galera Olha isso Laranja Está caindo do chão Acorde laranja Mano Meio que galerinha Ele rouba as cores dos monstros E ele fica fraco velho Meu Deus E agora Oh não Mano do céu Monstro vermelho galera Roubou a cor do monstro roxo Mano Olha isso galera E agora velho O monstro roxo é meu monstro favorito galera E ele roubou a cor dele Eu vou dar um soco nesse monstro vermelho Não Vou morrer Oh meu Deus Não vai escapar de mim Vou pegar você Ah Aqui você Toma Não era Fui enganado Eita galera O monstro azul galera Foi muito esperto agora Porque ele pegou a placa dele velho E colocou ela naquela cabana E ele está escondido ali atrás Oh meu Deus Oh meu Deus E agora Quem vai nos ajudar Estou salvo Oh Me ajude Oh Oh Meu Deus Eu vou pegar você Monstro vermelho Você vai vir agora Olha pra trás Aqui do lado Venha Venha Eu vou pegar você Eita mano O Blue é muito forte Pulou por cima Oh meu Deus Vou correr de novo Eita Meu Deus galera A porta está fechada E agora Não Não pega o Blue não Por favor O Blue não Meu Deus galera Mano Ele roubou a cor do monstro azul galera Acorde Verde Mano Mano Esse monstro vermelho É muito mal galera Por que que sempre ele faz Essas maldades com os monstros galerinha Sempre ele está fazendo Algum experimento Para acabar com todos os monstros De Rainbow Friends velho Esse monstro vermelho Cabeça de maçã Eita Oh o anjo pegou a cor dele Ei Me solte Verde Você está roubando nossas cores E agora você vai ter o que merece Eu vou lhe comer inteiro Olha velho Olha velho Galera O monstro verde vai comer O monstro vermelho velho Olha o Blue Todo o seu O Minha cor voltou Eita galera Ainda bem que no final velho Deu tudo certo Agora ele falta só o monstro verde Galera Ele errou a cor velho E colocou foi a cor vermelha No monstro verde Meu Deus do céu Galera E agora nessa história aqui Que vai começar agora velho O Blue vai ser do mal galera Ele vai ficar com o olho todo vermelhão E ele vai tentar pegar todo mundo Porque o monstro vermelho Mais uma vez né Fez o experimento com ele E agora o Blue vai ficar muito do mal Estou quase acabando Colocou os fogos E o player está ali Eita Pegou o cubo do Blue Cadê meu cubo? Vou montar aqui Eita mano O player está trolando o Blue Oh não Mano O player está trolando o Blue Oh Cadê ele? Hey guys Você vê o Blue? Cadê você o Blue? Toma Uh Galera ele deu um susto no player Eita Meu Deus do céu galera Olha só o monstro vermelho Ele acabou de chegar mano Meu Deus do céu Ele vai fazer alguma maldade agora com o Blue Mano ele está com um botão galera Olha só isso aqui ó Com controle Vai ser agora que ele vai transformar o Blue do mal Meu Deus Então você acha que isso é engraçado né? Agora você vai ver Olha isso Olha o que está acontecendo Blue? Eita mano Olha só O Blue do mal galera Ele vai tentar pegar o player agora Você está do mal Olha o seu olho Você está louco Tchau Eu vou pegar você Não Blue Não faça isso comigo Urra Vou correr Mano do céu Essa risada do mal do monstro vermelho galera Olha só velho Olha só Meu Deus do céu Olha o Blue está atrás do player Cadê você player? Ok Onde será que você foi? Vou atrás de você Ainda bem que ele já foi Cadê ele? Cadê ele? We almost got caught Don't you think guys? Ixi Eita Yes I almost got caught Mano do céu Corre play Corre Mete o pé play Oh monstro vermelho cabeça do tomate Oh my God Oh my God Oh my God Bicho vem Mano agora o Blue vai pegar ele Agora eu não me pego Por favor Blue Não me pegue Vou pegar você Por favor Blue Não me pegue por favor Oh velho Mano O Blue lembrou galera Porque eles são amigos O Ben já ajudou o Blue várias vezes galera Oh my God Eita mano O Blue voltou ao normal galera Oh God Blue Você voltou Eu vou apertar de novo Você não pode fazer isso Mano o monstro vermelho galera Sempre ele faz isso Meu Deus Ei stop Faz com isso Oh e agora Mano Você não vai fazer nada player Galera eu acho que o player vai ter alguma ideia agora Por que você está aqui Vai pegar o monstro vermelho Não Claro que sim Ele voltou ao normal Eita velho Galera o player e o Blue colocou o monstro vermelho agora preso Lá naquele carrinho ali ó Tchau tchau o monstro vermelho Mano do céu Galera e o monstro vermelho teve o que merece velho Agora comenta galera Qual dessas três histórias você mais gostou velho A história do Blue né De Papai Noel Ou a história lá do monstro vermelho Que estava roubando as cores Ou essa história aqui galera Do Blue do mal Mano do céu galera Se você gostou aí ó Comenta aí qual das três histórias você mais gostou E lembrando galera Que todo dia tem um vídeo novo pra vocês Então se você não quer perder Se inscreve aqui agora galera E deixa o like nesse vídeo Então é isso É nóis Tamo junto Até amanhã galera E no próximo vídeo Valeu falou e fui